Em entrevista coletiva na Delegacia da Mulher em Pato Branco, a delegada Franciele Alberton falou sobre a prisão preventiva do autor da tentativa de feminicídio registrada na semana passada. A polícia apurou que a briga começou no apartamento da vítima, que após atingida por uma facada, foi obrigada a seguir com o autor das lesões para um local irmo, entre Pato Branco e Coronel Vivida, onde os golpes foram finalizados com várias faconadas na região do pescoço e cabeça da vítima com intenção de matar. Segundo ele, o casal decidiu sair do apartamento para buscar esse local irmo porque eles estavam discutindo e não queriam que os vizinhos ouvissem essa discussão. Essa é a versão que ele alegou. A versão da vítima é que os fatos se iniciaram ainda no supermercado, por motivos de ciúme no estacionamento do supermercado. Ele colocou-a no carro, levou-a até o apartamento onde ele desferiu a primeira facada, no seu dedo. Após isso, ele, pelos cabelos, a colocou dentro do veículo e a levou até esse local irmo, já objetivando praticar o crime porque buscou se ocultar de qualquer testemunha ou evitar que a vítima pudesse ter alguma forma de acionar o socorro durante o seu ato criminoso. Este caso surpreendeu até mesmo os policiais mais experientes e o próprio médico que atendeu a vítima. Autor e vítima com 30 anos de idade. O homem está preso e ficará à disposição da Justiça. Teve a sua prisão preventiva decretada pela vara criminal de Pato Branco. Segundo a doutora Franciella Alberton, delegada que preside as investigações, o que deixou todos impressionados foi o grau de violência que o homem aplicou contra a sua companheira. Todos os profissionais que fizeram esse atendimento da vítima relataram que em todos os anos de profissão, só o médico atende há 15 anos no pronto-socorro, que é onde chegam as vítimas mais feridas. Eles relataram nunca ter vivenciado nada parecido com isso, nunca ter visto lesões tão profundas como essa, as quais indicam que os atos de violência foram praticados com extremamente, com muita raiva e muita violência, muita intensidade. Essa raiva e essa intensidade deixam exatamente claras e indubitável que a intenção desse investigado era matar essa vítima e que ele assim o fez em razão do gênero dela motivado por ciúmes. O autor da tentativa de feminicídio permanecerá preso e já tinha histórico de violência contra a mulher. Esse investigado contra essa mesma vítima, ele já tem um procedimento em outubro do ano passado, quando ela chegou a solicitar medidas protetivas, porém ela acabou perdoando e reatando esse relacionamento que veio agora culminar nessa tentativa de feminicídio. O que também é muito comum nos crimes de feminicídio, ele nunca vem apenas o feminicídio ou a tentativa isolada, ela sempre vem com uma antecedência de violência. Inclusive, no exame de lesões corporais dessa vítima, o perito conseguiu identificar diversas lesões pelo corpo dela resultantes de agressão física anterior, então, o que indica que ela já vinha sofrendo uma violência física pretérita a essa tentativa. Fora esse BO contra esta nossa vítima, a vítima de agora, esse investigado já respondeu por outras duas violências de gênero contra outras duas conviventes dele. Isso deixa extremamente claro para a polícia que essa pessoa sofre, ela tem problemas de gênero, ela despreza o gênero feminino e que ela resolve qualquer tipo de desentendimento com o uso de violência.